A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 4 versículos 35 a 41 Naquele dia ao cair da tarde Jesus disse aos discípulos vamos para outra margem Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo assim como estava na barca Havia ainda outras barcas com ele começou a soprar uma ventania muito forte E as ondas se lançavam dentro da barca de modo que a barca começava a se encher Jesus estava na parte de trás dormindo sobre um travesseiro Os discípulos o acordaram e disseram mestre estamos perecendo e tu não te importas Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar silêncio cala-te O vento cessou e houve uma grande calmaria Então Jesus perguntou aos discípulos Por que sois tão medrosos? Ainda não tem desfé? Eles sentiram um grande temor e diziam uns aos outros Quem é este é quem até o vento e o mar obedecem? O evangelho de São Marcos é uma espécie de carteira de identidade de Jesus Que se estende por dezesseis capítulos A grande pergunta é esta Quem é este a quem o vento e o mar obedecem? Para responder a pergunta é necessário ir atrás de Jesus Observar a sua palavra Prestar atenção aos seus milagres Ver o jeito dele viver Para que? Quando ele estiver pregado na cruz Nós também digamos de verdade Ele é o filho de Deus E acreditemos na força do seu amor E aí a passagem da morte para a ressurreição Mas até chegar lá os discípulos de Jesus passaram muitos apertos O mar foi um lugar muito visitado por Jesus Atravessava de barco de um lado para o outro É o lago de Genezaré Chamado Mar da Galileia Ou Mar de Tiberíades Chamam de mar mas é de água doce O Jordão que vem lá das alturas do Monte Hermon E ali aquela grande área forma este lago E depois o Jordão continua até desaguar lá embaixo Perto de Jericó no Mar Morto Mas ali é o lugar do qual muita gente vivia Pescadores como a maior parte dos discípulos de Jesus Eram pescadores daquela região Então atravessaram muitas vezes daqui e dali Passaram seus apertos É a pescaria que não dá certo Depois Jesus faz com que aconteça a pesca milagrosa É a vocação dos discípulos À beira do lago Do Mar da Galileia E daí por diante O episódio que nós ouvimos agora Mostra Jesus dormindo tranquilamente Placidamente Sob um travesseiro na barca Ventania Vento Apavoramento Chuva O barco que vai se enchendo de água por causa das ondas E Jesus dormindo Eles têm medo Todo cenário Leva ao medo Alguém vai balançar Jesus E ele precisa repreendê-los Afinal de contas vocês não têm fé E ele diz ao mar silêncio Às ondas Ao vento Calem-se Que coisa linda Mas eu quero chamar a atenção deste domingo De você e de todos nós Para uma expressão Fez-se uma grande calmaria E aí eles tiveram temor Eu gosto de distinguir Medo Aquele apavoramento diante das ameaças Temor Mas considerado aqui como um dom do Espírito Santo Temor de Deus É levar Deus em conta Você não querer ofender a Deus E você desejar caminhar na presença E só na presença de Deus E assim Nós nos aproximamos dele Fazemos essa pergunta E vem também a resposta É que aquele que parece estar dormindo Não só na barca daquele tempo Mas quem sabe Na barca da nossa vida Quando pensamos que Deus esteja Aí adormecido Mas na realidade Deus está vigilante E perde de cada um de nós A opção séria da fé É palavra de vida eterna É a palavra de vida e da fé É a palavra de vida e da fé É a palavra de vida e da fé